Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Neste carnaval, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, reforçou a fiscalização nos sete aeroportos mais movimentados do país. Até o dia 6 de março, os aeroportos de Brasília, Guarulhos, em São Paulo e Galeão, no Rio de Janeiro, terão reforço de fiscalização 24 horas por dia. Já os aeroportos de Salvador, Recife, Santos Dumont, Congonhas, contarão com mais agentes nos dias e horários de maior movimento. Segundo a ANAC, é obrigação das companhias informar aos passageiros sobre atrasos e cancelamentos de voos. Para dúvidas e reclamações, basta ligar para o telefone 163 ou acessar a página da ANAC na internet. E o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda está disponível na internet. O contribuinte pode baixar o programa e preencher o documento. O envio começa a ser feito no próximo dia 2. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Download de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Olha, as pessoas que podem sacar pessoalmente o FGTS nas agências, as pessoas que não podem sacar pessoalmente o FGTS nas agências da Caixa Econômica, por estarem com dificuldade de locomoção, podem pedir o resgate por procuração. O repórter José Luiz Filho, em São Paulo, tem outras informações para a gente. Para fazer o saque por procuração, o interessado precisa entrar em contato com o cartório mais próximo de onde mora e pedir atendimento em casa. Na ocasião, o tabelhão redigirá o documento incluindo a finalidade do solicitante, bem como a descrição de sua condição de saúde. O modelo de procuração recomendado pela Caixa Econômica pode ser encontrado pelo representante do cartório na internet. Ao fazer a declaração titular da conta do FGTS, pode pedir para alguém representá-lo em uma das unidades de atendimento da Caixa para fazer o saque. Na ocasião, também deverão ser apresentados o atestado médico ou laudo pericial que justifique grave doença, estágio terminal ou impossibilidade de locomoção do titular, além da carteira de trabalho, rescisão de trabalho, número de inscrição do PIS-PASEP e RG do beneficiário. E já no caso do responsável pelo titular, é necessário portar o documento de identidade. Só para lembrar, tem direito ao saque das contas inativas do FGTS, todo trabalhador que pediu demissão ou teve o contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015. De São Paulo, José Luiz Filho. O presidente Michel Temer confirmou o nome de Osmar Serralho para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente. Mais uma vez, bom dia, JP. Leandro, bom dia para você também mais uma vez. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TV NBR. É exatamente isso. O presidente Michel Temer indicou então o nome do deputado federal Osmar Serralho para o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Osmar Serralho vai substituir Alexandre de Moraes, que foi indicado no começo desse mês também pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal para a vaga deixada por Teori Zavascki, que morreu em janeiro deste ano em um acidente aéreo no estado do Rio de Janeiro. Osmar Serralho tem 68 anos. Ele já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Foi também relator da CPI dos Correios e atualmente está no seu quinto mandato como deputado federal. O anúncio do nome de Serralho para o cargo foi feito ontem pelo porta-voz da Presidência da República. Vamos ver como foi. Jurista e congressista com larga trajetória parlamentar na Câmara dos Deputados, o deputado Osmar Serralho traz sua ampla experiência profissional e política para o trabalho de levar adiante a agenda de atribuições sob sua responsabilidade. Ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer expressa, desde já, sua plena confiança na capacidade do ministro Serralho para conduzir os trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.